Salve MC Devinha aí mais uma vez Vou mandar mais um aí pro canal aí Que pensou que eu tinha parado Não parei nela, tô dando tempo e tal Mas não é malandro Não é malandro, não é malandro, não é malandro Dá um tempo e eu volto Curtir lá no canal lá MC Devinha Com o H no final Se inscreva que não é inscrito E aperta aquele like lá pra ajudar nós, entendeu? Aí nós, vamos aqui, vamos Mais uma Vamos tocar mais um aí pra vocês aí Daqueles invejosos me curtindo o que se esconde Cê tá ligado que comandou ter comércio O ano inteiro de trabalho seu É um dia, danço de festa E o talento foi obra de Deus Calar a boca daqueles que me inveja Bateia na vida e tu olha eu Pagou o papo a dura que eu tô dando as pedra E o dinheiro que eu conquistei Eu fui na cama e nunca tive pressa E o passado de quem viveu Dando valor pra tudo que a gente preza E os parceiros que eu conquistei Irão mostrar a vida que nós leva Olha o tamanho da mansão que eu comprei O Hot Wheels, E3 Ferrari Zera O pai é isso e já saquei sua intenção Um outro dia talvez você me leva Que a cadeira e os cartões eu moqueei Hoje não tem boa noite dela Hoje não tem boa noite dela Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Então fala pra eles assim dos invejosos, vai Daqueles invejosos me enrustindo que se esconde Cê tá ligado que quando eu não tenho conversa Um ano inteiro de trabalho seu É um dia prazo de festa E o talento foi obra de Deus Calaram a boca daqueles que me inveja Daqueles que me inveja, daqueles que me inveja E tu olha eu, pago a palpadora que toda nos pega E o dinheiro que eu conquistei Ia mostrar a vida que nos leva Olha o tamanho da maçã que eu comprei O Hot Wheels, E3 Ferrari Zera O Paello, eu já saquei sua intenção Um outro dia, talvez você me leva Que a carteira e os cartões eu muqueei Hoje não tem boa noite, Cinderela Que hoje não tem boa noite, Cinderela Ah, lá